Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Unidades de Saúde Pública de Uberlândia são as primeiras da América Latina acreditadas internacionalmente. Prefeitura abre credenciamento para procedimentos cirúrgicos como hérnia e vesícula e também abre credenciamento para clínicas veterinárias realizarem castração pelo município. Programa Escola Água Cidadã já atendeu mais de 7 mil pessoas somente este ano. Procon Móvel chega ao bairro Presidente Roosevelt. E ainda, hoje a Biblioteca Municipal realiza a doação de livros no Centro Municipal de Cultura. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia desenvolve constantemente ações para garantir à população o melhor atendimento em saúde pública. E por esse trabalho, a cidade recebeu o reconhecimento internacional que mento o International Diamond. A designação é o resultado de uma rigorosa avaliação de mais de dois anos de desenvolvimento de processos contínuos e gestão de serviços de saúde regidos pelos mais rigorosos padrões de excelência em atendimento e segurança ao paciente. O prefeito Odelmo Leão conta um pouco mais sobre esse reconhecimento. O que tem que agradecer a vocês, pelo esforço que vocês têm desenvolvido para atender a população do Bernadette. Então, a missão de salvar a terra hoje é uma das principais atores da saúde pública da nossa cidade. Inclusive, abriu conosco agora uma clínica de atendimento de autismo. Inclusive, em dezembro, me recordo, quando o Dom Bosco iniciou a sua atividade, abriu conosco também um hospital de internação infantil. E nessa pandemia toda, lá no CIM, vocês atenderam milhares de pessoas que precisaram ser socorridas nessa época. Então, isso aqui vem mostrar o valor da missão Salda Terra, de toda a sua equipe, da sua diretoria, mas principalmente dos seus colaboradores. Eu acho que chega aqui porque teve os colaboradores que vestiram a camisa da cidade, da missão Salda Terra, se empenharam e estão trazendo esse presente, não para o prefeito, mas, eu diria, para o povo do Bernadette. De acordo com a Organização Nacional de Acreditação, a ONA, podemos compreender a acreditação hospitalar como um processo de avaliação de instituições prestadoras de serviços na área de saúde para a verificação do cumprimento de requisitos criados com o objetivo de aperfeiçoar a segurança e a qualidade no serviço prestado. Hospitais particulares podem se credenciar para realizar cirurgias pelo SUS. E falando ainda mais sobre a saúde em nosso município, com o objetivo de agilizar cirurgias de hérnia e vesícula na rede pública, a Prefeitura de Uberlândia abriu o credenciamento para hospitais particulares realizarem os procedimentos. A administração pública irá complementar com recursos próprios do município os valores da tabela do SUS, que, atualmente, não são suficientes e, assim, viabilizar os procedimentos. Prefeitura abre credenciamento de clínicas para ampliar a castração de cães e gatos na cidade. Outra medida ligada à saúde pública é a abertura do credenciamento de clínicas veterinárias particulares para a castração de 5 mil cães e 500 gatos, incluindo serviços de implantação de microchip. Esses procedimentos serão custeados 100% com recursos da Prefeitura. O Prefeito Odelmo faz questão de falar sobre essas ações. Bom, gente, eu tenho mais duas notícias para a nossa população com relação à saúde pública. Está aberto o credenciamento para os hospitais particulares se credenciarem para cirurgias de hérnia e vesícula. Nós temos uma fila, todos nós sabemos disso. E o município, mais uma vez, vai aportar recursos próprios do município para que nós possamos também contemplar mais essa medida a benefício do nosso povo. Outro assunto, nós estamos abrindo um credenciamento para as clínicas veterinárias de Uberlândia poderem se credenciar e nós atendermos em torno de 5 mil castrações de cães e 500 gatos. Inclusive, esses animais também serão todos chipados também para serem identificados e serem acompanhados. Então, essa é mais uma medida que nós estamos tombando, também com recursos do município. Parte desses recursos são municipais. Só para vocês terem ideia, de 2017 para cá, além dos 15% que a Constituição obriga o município a colocar em saúde pública, o município colocou só de recursos próprios, recursos do município de Uberlândia, 1 bilhão, 137 milhões na saúde pública do nosso povo. É assim que nós tratamos saúde pública na nossa cidade. O programa Escola Água Cidadã alcança mais de 7 mil pessoas no primeiro quadrimestre do ano. Entre os meses de fevereiro e abril deste ano, o programa Escola Água Cidadã do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, atendeu mais de 7,4 mil pessoas. No primeiro trimestre, foram realizadas cerca de 147 atividades. A iniciativa promove ações diversas de educação ambiental, através de palestras, jogos educativos e visitas técnicas. O programa aborda tópicos como o uso consciente da água, proteção e recuperação das nascentes dos rios, coleta seletiva e importância de fazer o descarte correto dos resíduos em casa. Priscila Petrocelli, supervisora do programa Escola Água Cidadã, fala sobre as atividades desenvolvidas. Conseguimos superar o número de atendimentos do mesmo período em relação aos anos anteriores e, dessa forma, nós podemos também observar que a população e a comunidade escolar, de forma geral, está cada vez mais buscando abordar essa temática em relação aos cuidados com o meio ambiente. O Procon Móvel chega ao bairro Presidente Roosevelt nesta semana. O Procon chega com novidades. Os consumidores do bairro Presidente Roosevelt terão a oportunidade de serem atendidos pelo Procon Móvel nesta semana. A partir de hoje, dia 25 de abril, o Procon estará na Praça Clarinda de Freitas, mais conhecida como Praça Paris, no entroncamento das avenidas Cleanto Vieira Gonçalves, Morum Bernardino, Adriano Bailone e Moacir Lopes de Carvalho. O serviço prestado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon, estará disponível até a próxima sexta-feira, dia 29 de abril, do meio-dia até às 5 horas da tarde. O atendimento é gratuito e sem necessidade de agendamento. E a partir do mês de maio, a Praça Tubal Vilela será ponto fixo do Procon Móvel, mas somente às segundas-feiras, sempre do meio-dia até às 5 horas da tarde. Então, lembrando que todas as segundas, a Unidade Móvel vai atender aos consumidores da região central e nos demais dias da semana, de terça a sexta-feira, a van segue a rotina normal de percorrer os bairros conforme programação divulgada semanalmente. O Superintendente do Procon, Eguimar Ferraz, explica sobre essa novidade do Procon em Uberlândia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nossa Cidade. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui e trazendo notícias boas aqui do Procon. Essa semana, do dia 25 ao dia 29 de abril, nós estamos com o Procon Móvel lá na Praça Paris, no bairro Roosevelt. Então, todos aí, todos os ouvintes aí dessa região podem procurar o Procon Móvel das 12 às 17 horas na Praça Paris para poder esclarecer suas dúvidas, abrir suas representações ou reclamações, para que possamos atuar e ajudar você, consumidor. E a grande novidade que nós temos hoje é que a partir da semana que vem, no dia 2 de maio, nós teremos todas as segundas-feiras o Procon Móvel na Praça Tubalvilela. Então, como que vai funcionar para que todo mundo possa compreender? Toda segunda, das 12 às 17, nós estamos na Praça Tubalvilela. E de terça a sexta, continuamos a rodar todos os bairros de Uberlândia, que é a missão do Procon, estar em todos os lugares em Uberlândia, atendendo o consumidor. Um grande abraço a todos e até a próxima. Dia Mundial do Livro é celebrado com doação de obras literárias. Quem passar pela área externa do Centro Municipal de Cultura, hoje, segunda-feira, dia 25 de abril, terá a oportunidade de adquirir exemplares de livros gratuitamente. Em celebração ao Dia Mundial do Livro, que foi comemorado no último sábado, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizará as doações de obras literárias, didáticas, entre outros, das 10 horas da manhã até as 3 da tarde. A proposta da Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek é da doação de exemplares que foram recebidos por meio da população, além de livros que já estavam no acervo. Não se trata de empréstimo. Lembrando, a população poderá levar os exemplares que tiverem interesse. O objetivo é estimular o hábito da leitura de forma sustentável. A diretora da Biblioteca, Leda Furtado, convida a todos para essa importante ação. É um prazer falar com todos vocês novamente. Nós, da Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek, estamos em comemoração ao Dia Mundial do Livro, e por isso nós hoje teremos a ação de doações de livros aqui, em frente ao Centro Municipal de Cultura e Turismo, no antigo fórum. Nós temos uma tenda montada ali, onde as doações serão feitas. E nós também podemos receber doações de alguns livros, se vocês estiverem em casa. Então, nós estamos aguardando, com ansiedade, as pessoas virem até aqui buscar um livro, fazer uma boa leitura, que com certeza vai agregar muito na vida de cada um. Então, nós estamos aqui, em frente ao Centro Municipal de Cultura, esperando por vocês. Sejam sempre bem-vindos. A Biblioteca Municipal estará sempre de portas abertas. Um abraço a todos. Tenha uma ótima semana. Giro de Notícias Você pode ajudar. O contribuinte de Uberlândia pode doar parte do Imposto de Renda ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Município. A campanha da Prefeitura de Uberlândia, com apoio de instituições parceiras, incentiva os contribuintes que realizam declaração à Receita Federal a destinarem parte da contribuição a ser restituída ao Conselho. O objetivo é melhorar e intensificar a qualidade de vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no município. As declarações do Imposto de Renda à Receita Federal, neste ano, devem ser entregues até o dia 31 de maio. Agora, falando de IPTU, o contribuinte tem até a próxima sexta-feira, dia 29 de abril, para pagar à vista ou quitar a primeira parcela do tributo. O carnê foi entregue pelos Correios, mas é possível emitir uma segunda via por meio do portal da Prefeitura ou diretamente na plataforma de atendimento do Centro Administrativo Municipal. Neste ano, o contribuinte pode dividir o IPTU em até seis vezes. E hoje, segunda-feira, o busão social chegará ao bairro Custódio Pereira para atender à comunidade local. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação ficará estacionado até sexta-feira, dia 29 de abril, na Praça Ebert Júnior Fonseca, em frente ao número 696, entre o meio-dia e as quatro e meia da tarde. Serão ofertados de forma gratuita inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecerem encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. E a Programação Cultural em Uberlândia terá importantes ações ao longo desta semana. Confira agora a nossa Agenda Cultural. Olá, pessoal! Confira comigo a Agenda Cultural desta semana em Uberlândia. Quarta-feira, às nove da manhã, a banda municipal se apresenta na Praça Ana Diniz pelo projeto Pra Ver a Banda Tocar. E às sete e meia da noite, o Cine Teatro Nininha Rocha recebe a Associação dos Profissionais de Dança de Uberlândia com o projeto Dança em Foco. E na sexta-feira, a Prefeitura de Uberlândia realiza, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Dia Mundial da Dança, a partir das sete da noite, no Teatro Municipal. Confira estes e outros eventos no Portal da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Semana que vem tem mais. Até lá! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.